Música Contizente Timor-Leste, despede o Presidente da República, onde participa em jogos Olímpicos Paris-França, que na reunião no Racing Hat. Quarta-feira, na delegação russa e contizente Timor-Leste, despede o Presidente da República, Zé Ramos Orta, onde houve sua autorização, seu Estado, onde participa em jogos Olímpicos Paris-Tinari, em rua Racing Hat. Sefe de delegação Timor-Leste, informa, e é surmuto, né? Contizente Timor-Leste, moça apresenta atleta sul, sem modalidade esportiva, Tolo. NB, mas, tu representa Timor-Leste, onde participa em Paris-França, Tinané? Boa tarde, bem-vindo. Quando a delegação Timor-Leste, tem a atual parte em jogos Olímpicos em Paris-França, mas, por isso, autoriza-se o Presidente da República para deslocar a França para ter cooperação internacional na França. Na vez de abertura, a senhora é dia 26, não é dia sermão de encerramento, é dia 11 de agosto. Até a senhora, se deslocar a França, é dia 19, 19, 16, e depois se torna a França, é dia 21. e depois se, quando descança, a loran todo, depois se fizer a sermão de abertura. Então, é a senhora, eu sou a senhora, presidência da República, para a presidência, eu sou a senhora, a senhora, presidência da República, a mamãe na Sauna, e nem a delega Sauna, tomou-mãe, a senhora. E a participação, é a senhora, atleta, nainhada, o simulado na atação, na rua, taikondro, e o atletismo. Agora, o que é a senhora, é atleta, o atletismo, o taikondro, e até a senhora, se não é a senhora, a senhora, a preparação de França, a Paris, e a senhora, a preparação de Jakarta, a indonesia, também, a senhora, a participação. E, se eu, a mutu, a delega Sauna, que a França, é dia 21. E, eu, 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 a informe, a senhora, a presidência da República, só, quando, a destração, a delega Sauna, a presidência da França. Tu, Matheus, e ser o mutu, se festar o rosto, a atleta Sira, a tu, continua a tururisplina? Sim, a senhora, a presidência da República, a rosto, a batalha, a atleta Sira, a rosto, a batalha, a medagia, a maior comportamento, a disciplina, e, a senhora, a delega Sauna, a tomar, para tu, mantém a disciplina, e, a vitória, a vota, a batalha, e, 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 a condição dia, e, para o mataná, para o esporte, o Nian, a mané, a tem que manter a disciplina, e, do rosto, a timor-leste, a nian, a barra o dia, que fila o dia, que tem uma importante mensagem, a ver, a sustentação da delegação, toda. Zogos Olímpicos, Paris, Dinané, Timor-Leste, participa com modalidade desportiva, o TOLU, envolve a Rússia e atletas, NENHAT, composto a Rússia, modalidade de federação, atletismo, Timor-Leste, na INIDA, modalidade de federação, natação, Timor-Leste, na INRU, modalidade de federação, taikon, Timor-Leste, na INIDA. Tiro horário de delegação, Timor-Leste, Nian, se desloca para Paris, e, a loura, se licencia, fulangné, não se acompanha, Rússia e estrutura comitê, Olímpico Nacional Timor-Leste, no treinador, Sira. David Gonçalves, ZGM. Amém. Amém.